A história que trago até vocês hoje chegou a mim através da minha avó, chamada Dona Maria, que infelizmente não está mais entre nós. Apesar de ter nascido no Brasil, ela falava o idioma lusitano, pois meus bisavós eram imigrantes vindos lá de Portugal no fim dos anos 1800. Minha avó dizia que antes de nascer, quando seus pais tinham apenas seu irmão mais velho, a família vivia numa pequena cidade, que tirava parte do seu sustento da agropecuária, e eram muitas as famílias portuguesas que lá viviam. Formaram por lá uma espécie de colônia, onde os costumes da terra natal, como o fado, por exemplo, eram preservados. Também era muito comum as missões religiosas de matriz católica, religião predominante naquela época. As missões eram constituídas por um ou mais frades itinerantes, quase sempre franciscanos, que iam de uma cidade a outra, geralmente portando relíquias sacras. Eles realizavam missas, batizados e celebrações fúnebres. Os habitantes dos povoados tinham grande apreço por aqueles missionários. Os missionários costumavam entregar a eles as contribuições, já que não tinham acesso fácil às igrejas. Essas costumavam ficar em cidades ou vilarejos maiores. Um dia, um desses missionários, já na idade avançada, teria passado pela vila onde meus bisavós viviam. Diziam que ele portava um ostensório dourado, que teria sido dado a ele como agradecimento pela cura da filha de um rico fazendeiro, que sofria de uma febre misteriosa e que tinha até sido desenganada pelos médicos na capital. O frade, então, foi chamado até a fazenda para benzer aquela jovem, como uma última esperança. Após a benção, em poucos dias, a jovem estava com a saúde restituída. Muito agradecido, o pai da garota teria comprado aquela relíquia sagrada e presenteado o religioso, que passou a peregrinar pelos povoados vizinhos, celebrando as missas. Porém, a idade avançada do frade já dificultava suas funções. Ele, então, decidiu se estabelecer à beira de uma estrada, no meio do caminho entre duas vilas. Planejava ali construir uma pequena capela de barro, mas os habitantes dos dois vilarejos, ao ficarem sabendo, decidiram ajudar e construíram com as próprias mãos uma pequena capela. Sobre o altar de madeira improvisado ficava apenas o ostensório, pois não haviam outras imagens. Mas, infelizmente, o frade não viveu o suficiente para realizar uma missa na igrejinha. Foi encontrado morto não muito longe dela. Ao lado de seu corpo, estava uma moringa de barro quebrada, indicando que ele seguia para o riacho mais próximo, provavelmente para buscar água. Sepultaram o corpo dele nos fundos da capela, onde acreditavam que ele gostaria de repousar. Mas, após a morte do frade, um mistério passou a intrigar a região. Onde é que teria ido parar o ostensório dele? Alguns diziam que o religioso, ao pressentir que não viveria muito, teria enterrado a relíquia sagrada nos arredores da igrejinha, evitando assim que fosse roubado ou destruído. Aqueles que passavam diante da capela faziam o sinal da cruz, mostrando devoção. Com o tempo, a construção, agora abandonada, acabou parcialmente desabada e tomada pelo mato. Mas, mesmo assim, era vista com muito respeito. Ninguém se atrevia a desonrá-la. Num dos vilarejos, vivia uma família que tinha dois filhos. Os rapazes trabalhavam nas lavouras do pai, mas o pouco dinheiro que lhes sobrava era gasto nos bordéis e armazéns ou com outras frivolidades. Graças a esses hábitos, os rapazes acabaram, por contrário, uma dívida de jogo com um rico fazendeiro. Sem condições de quitar a pendência e coagidos pelo tal fazendeiro e seus jagunços, os rapazes passaram a buscar meios de conseguir dinheiro rápido, já que sabiam que trabalhando não teriam êxito e a paciência do credor já estava acabando. Foi então que um dos rapazes teve a ideia de ir até os destroços da velha igrejinha para escavar o local e, quem sabe, localizar o velho ostensório que, se derretido, renderia lucro suficiente para quitar a tal dívida. Foi o que fizeram. Esperaram os pais dormirem e, assim que a madrugada chegou, apanharam as ferramentas e rumaram para lá. Havia um boato de que a relíquia estava enterrada abaixo de onde ficava o altar. Apoiados naquelas histórias, os rapazes decidiram arriscar. Após atravessarem a entrada semi-destruída e penetrarem nas ruínas, os rapazes se puseram a cavar, profanando um chão que seus familiares e vizinhos consideravam sagrado. Mas então, quando já haviam cavado um bom pedaço, perceberam que alguém os observava. Para espanto total, reconheceram na aparição que viam a figura do velho frade, morto há anos. Ele os encarava com olhos cheios de reprovação e repulsa. Tomados de horror, os jovens fugiram em desespero, deixando para trás as ferramentas e bolsas. Chegaram de volta ao sítio de seus pais chorando compulsivamente. Ao serem abordados pelo pai, se viram obrigados a confessar e contar o que tinham feitos. Também tiveram de contar os motivos que os levaram a cometer semelhante sacrilégio. Com a ajuda dos pais, os rapazes conseguiram reunir parte do dinheiro. E graças à reputação de sua família, tidos na localidade como gente muito honesta, o fazendeiro concordou em receber o restante como mão de obra, que os rapazes prestariam na sua fazenda sem receber nada em troca. A história da aparição do frade nas ruínas daquela capelinha se espalhou rapidamente pelo lugar. Serviu de aviso para todos aqueles que futuramente ousassem se aventurar naquelas terras. A história que eu vou contar agora não chegou a mim por algum parente ou nenhum amigo. É uma espécie de lenda do folclore urbano local de domínio público. Sendo assim, são muitas as versões contadas. Algumas buscam minimizar o ocorrido. Outras, por sua vez, engrandecem tantos fatos que, por mais que tentemos, fica difícil acreditar. Existem também outros relatos similares, contados em outros lugares do Brasil, com diferenças ligadas a cada região. Dito isso, vou tentar contar a versão aqui da minha cidade, que na época causou tanto alarde que chegou até mesmo a ser matéria de capa de um jornal de grande circulação. A personagem principal desse estranho fato ficou conhecido na época como Pé de Valsa. Tudo teria acontecido numa noite de sexta, num centro espírita que fica lá no bairro Orleans. Aquele local costumava atender a pessoas do credo umbandista. E naquela noite, pouco após as oito horas, uma entidade até então desconhecida teria se manifestado. Os médiuns presentes não reconheceram naquele espírito nenhum dos guias costumeiros da casa. Incorporado, a misteriosa presença teria dito que, naquela noite, estaria presente num afamado salão de bailes da região, orientando a todos que duvidassem que fosse até o local. Assim que proferiu as palavras, a entidade se foi, deixando para trás apenas o médium, esse bastante extenuado. Nenhuma das pessoas presentes na sessão se habilitou a comparecer ao tal baile, por acreditar que estiveram em contato com o espírito de baixo desenvolvimento, que não merecia nenhum crédito. Por volta das dez da noite, o salão de bailes estava com a lotação esgotada. Pessoas circulavam por entre a pista, em meio aos casais que dançavam e se divertiam. Geralmente, as sessões encerravam entre as quatro e cinco da manhã, variando conforme a quantidade de público. Logo após a meia-noite, a atenção das pessoas foi atraída para a pista, onde um casal dançava com extrema desenvoltura. A jovem era uma frequentadora assídua do lugar, conhecida por muitas pessoas. O homem, no entanto, com quem ela estava dançando era um completo estranho, em absolutamente todos os sentidos. Usava um chapéu preto, algo muito incomum, já que chapéus e bonés não eram permitidas na pista de dança. Vestia uma espécie de poncho de cor vermelha, que lhe descia dos ombros até abaixo da cintura. Segundo os que estavam mais próximos, um cheiro muito forte e enjoativo circundava. Enquanto o casal dançava, as outras pessoas se afastavam para observar, pois nunca tinham estado na presença de alguém tão habilidoso e vestido de uma maneira tão diferente. Foi quando todos perceberam que aquela jovem com quem ele dançava começou a gritar. O cheiro que todo mundo sentia foi substituído por um cheiro ainda mais forte, de queimado, enquanto filetes de fumaça se desprendiam de ambos. Acreditando que a garota tivesse sido vítima de algum tipo de violência, dois rapazes avançaram sobre o homem, mas não conseguiram tocá-lo, pois o calor que emanava dele era intenso. Ele então se afastou da garota e olhou para todos. Deu um sorriso e tirou o chapéu, revelando uma cabeça calva, ornada por dois pequenos chifres. Quando olharam para os pés dele, as testemunhas teriam visto algo ainda mais aterrador. Um dos pés do homem estava calçado com uma bota de cano alto, mas o outro, que era do pé esquerdo, era semelhante às patas de um cavalo. Eram como casco. Quando as pessoas começaram a se afastar apavoradas, ele teria começado a gargalhar, desaparecendo numa labareda de fogo, que teria deixado no chão uma marca de queimado. O cheiro que todos sentiam antes era de enxofre. Os que ficaram para ajudar a jovem com quem ele estava, relataram que ela tinha queimaduras nas pernas e na palma das mãos. Na segunda-feira seguinte, os jornais reportaram sobre aquele ocorrido. A tal jovem envolvida não quis ser identificada, mas, ao ser entrevistada no hospital, deu a descrição daquele homem. Um artista teria feito o retrato falado do sujeito, que saiu no jornal, mostrando um homem de rosto anguloso muito branco, que ostentava um cavanhaque caprino pontudo, bem abaixo do queixo. Os olhos dele eram profundos, envoltos por olheiras escuras. No retrato usava um chapéu e sorria de maneira maliciosa. A manchete era gritante. O diabo apareceu em um baile. Por toda a cidade não se falava de outra coisa. Aqueles que estavam presentes no centro espírita, onde a tal entidade teria se manifestado, correram aos jornais e programas policiais também, para relatar a coincidência sinistra sobre o aviso dado pelo espírito desconhecido, que se manifestou na mesma noite poucas horas antes. A polícia procurava por algum suspeito, acreditando que tal homem fosse um maníaco que teria ferido a jovem com um ácido sulfúrico. Meses após aquele ocorrido, o salão de bailes fechou as portas, sem nenhuma explicação. Aqui indica que aquele local se tornou amaldiçoado. Outros dizem que o fechamento se deveu à inauguração de uma danceteria no mesmo bairro, que acabou por atrair a atenção dos jovens, prejudicando os negócios. O mais estranho é que mesmo com tanta repercussão, em menos de um mês, os jornais e programas já nem tocavam mais no assunto. Mas independente do caso ter sido abafado, muita gente ainda se lembra desse ocorrido, e comentam sobre a pobre jovem que naquela noite teria dançado com o diabo em pessoa. oua. oua. Obrigado.